Dois poemas de Sanjo Mochanga Partida para sempre Amanhã, sem falta, vou partir Não levarei comigo nada de você Estou de coração partido e ferido Com os olhos inchados de chorar Vou partir para sempre sem você Deixarei todas as suas lembranças Para que não me provoquem lembranças Quando um novo amor é encontrado Não pensarei em você na viagem Para acidentalmente me arrepender A sua cicatriz no peito Vou tirar ao longo dos dias da minha viagem Com as outras miragens da paisagem Que encanto e verso os pássaros ao alto E guia o meu destino desconhecido Aos outros amores nos outros lugares Poema Amor ao Vento Essa música que eu canto É a minha canção de amor Que compus ao teu redor É o meu grito, meu pranto Que arrefece a minha dor É o travesseiro do peito Que sangra tão profundo O desejo do amor eterno Poemas de Sanjo Mochanga Dito-os por Joaquim Sustelum Tchau 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 Tchau